Cada hora cresce o número de boletins de ocorrência no 8º DP. Até o presente momento, 10 pessoas já nos procuraram aqui, que se sentiram lesadas por esse proprietário dessa garagem. E a história geralmente é a mesma. Deixaram um carro para vender, a pessoa vendeu o carro e não repassou o numerário. Ou alguém foi lá comprar o carro e não conseguiu receber o carro. Pagou a entrada e não conseguiu levar o carro. Segundo informações das vítimas, a empresa funcionava há pouco mais de um ano no setor Bela Vista, em Goiânia. A empresa que funcionava neste local hoje está praticamente vazia. O que essas pessoas todas têm em comum, além do prejuízo, é este carro aqui, que foi vendido ao mesmo tempo para quatro pessoas diferentes. Aqui na grade, apenas um recado, no papel simples. Devido ao feriado, retornaremos no dia 2. Ela estava funcionando, só que até agora ninguém apareceu. Aqui do meu lado direito, do outro lado da rua aqui mesmo, tem um lava-jato, que também seria tocado por esse mesmo empresário que está totalmente parado. Segundo informações das vítimas, aqui é alugado, não era desse empresário, não é desse empresário. E o aluguel está atrasado, tem mais de 20 mil reais em atraso só de aluguel. Este carro prata, com valor de mercado em torno de 35 mil reais, estaria sendo vendido por 25. Adriano é uma das vítimas e se sente enganado. Além do meu prejuízo, teve mais porque ele vendeu o mesmo carro para quatro pessoas. Além de mim, eu sou a quinta. Ligaram para eu poder vir buscar o carro hoje. Chega aqui, tem a notícia que ele não está aqui, ele foi embora. Note que este outro carro, dentro do pátio da empresa, está sem placas. Este homem deixou uma caminhonete consignada para ser vendida. Ele ainda está fazendo as contas do prejuízo, que começa em 29 mil reais. Se passaram 30 dias, o consórcio não me pagou, eu vim até a loja para retirar a caminhonete. A caminhonete não estava na loja mais. E eu reclamei que queria meu carro de volta. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um cheque para o dia 30 do 4. Você vai pegar esse cheque no dia 30 do 4. Se a empresa financeira não tiver depositado o dinheiro na sua conta ainda, você deposita o cheque. A empresa não me depositou, eu fui depositar o cheque. Só que o cheque voltou sem fundo. O senhor Edmar mal consegue contar a história sem se emocionar. Pois sabe que a filha é uma pessoa muito honesta e trabalhadeira, que teve boa fé nesta empresa. Ela deu 3 mil reais de entrada, financiou o restante e ficou a pé. É um dinheiro que ela vinha conseguindo com muito trabalho, vendeu uma moto para poder dar entrada para conseguir o carro para trabalhar. O delegado Antônio explica que esse tipo de caso não é tão comum. E que o consumidor precisa sim ser um pouco mais desconfiado, analisar e buscar referências antes de fechar um negócio. Essa é a segunda vez que eu vejo uma garagem aqui da região acontecer esse fato. Infelizmente, as pessoas têm que tomar mais cuidado. Eu tive notícia que um dos carros lá que valia 40 mil, o cidadão estava vendendo por 25. Então, quando a esmola é muita, é bom ter cuidado. E que eu vou deixar um dos carros lá que valia 30 mil, o cidadão está vendendo por 25 mil, o cidadão está vendendo por 25 meses.